Sydney Tower Eye, o prédio mais alto de Sydney. E é pra lá que vamos e vamos conferir essa view. Eu sou o Izo. E eu sou o Du. E esse é mais um vídeo do canal... Hey, mate! E aí, galera? Hoje vamos visitar a Sydney Tower Eye. Essa belezura aqui. Mostra aí, Du. Olha só que bonito. Uma curiosidade é que a construção dela, a construção do prédio base, ela começou em 1970. E a torre em si começou em 1975, terminando somente em 1981. Abrindo também para o público. Eu quero conferir essa belezinha. Vamos lá, Du. Vamos lá. E ó, aqui dá pra ver que temos quatro andares. Ih, não sei se dá pra ver direito. Mas são quatro janelinhas que tem ali. E já, já a gente vai explicar o que é cada um desses andares. Vamos lá então, Izo? Vamos lá, vamos lá. A gente parece que tá pertinho, mas tem uma caminhada boa pra gente fazer. Tem uma caminhadinha. Outra curiosidade que a gente não falou ainda, ela gira. É, ela gira 360 graus. Constantemente ela fica girando. Ela gira tão assim, tão lenta que mal dá pra perceber. Mas a gente vai ver mais de perto. Vamos lá. Vamos lá. E aí, Du, enquanto a gente tá andando aqui, o que é que vocês sabem dessa torre? Olha, ela começou com o nome de AMP Tower, AMP Tower ou AMP. E aí, em 2001, o Westfield comprou a torre e mudou o nome pra Sydney Tower. Só Sydney Tower. E aí, em 2011, a Merlin Entertainment, que é a mesma que tem os direitos de operação da Madame Tussauds, Wildlife e Sea Life, também comprou, pegou os direitos de operação do observatório. E mudou o nome pra Sydney Tower Eye. Somente o direito do observatório, né? Ela não comprou a torre em si. Não, só o direito. Tá esperto o menino. A bichinha já desapareceu daqui das auras, mas estamos chegando. Vamos lá. Vamos caminhar. Chegamos no elevador e a gente vai pegar o Level 5 Sydney Tower Eye. E aqui começa a nossa jornada. E olha só que legal. Quando a gente vem entrando, vem bastante informação já de cara, né? A torre, ela custou 26 milhões de dólares naquela época, né? E a informação que eu passei, ó, tava certo. 1981, quando foi lá completada. E ela é a maior, maior prédio de Sydney. E olha só que legal, aqui tem uma comparação de vários outros prédios. Parece pra mim que são observatórios também. Tem uma aqui na Alemanha, Nova Zelândia, Japão. Olha que alto, 634 metros. A China. Olha o signo aqui. É a menorzinha da lista. 304 metros. Muito legal. Ao meu ver, são observatórios pela forma das torres, né? E aqui mais pro lado, tem outras torres. Então, as torres do mundo. Olha, Burj Khalifa, que é a maior de todas. 800 e poucos metros. Muito legal, ó. E olha só, pessoal. Aqui tem uma atração que chama Skywalk. Que você anda lá em cima na torre, do lado de fora. Então, você usa essa roupinha aqui, que é pra você ficar bem seguro. Muito bacana. Mas aí, é claro, você tem que pagar a mais, né? E a gente não vai pagar, né? Olha, aqui na entrada do Signet Tower Eye, você tem um cinema 4D. E aí, a gente vai participar aqui. Não tem ninguém, somos os primeiros a entrar. E daqui a pouco vai começar. E a gente te vê lá em cima. Uma hora depois. Duas horas depois. Duas horas depois. Um abraço. Um abraço. Al вещи que você está生 headline no YouTube. Um abraço. Um abraço. Doibendo ou duas horas aqui. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. hitchhewisso. Um abraço. Bom, pessoal, chegamos aqui no topo do observatório, a gente está a uma altura de 250 metros e esse observatório aqui é o segundo maior do hemisfério sul. Ele só perde para o Eureka Tower, que fica em Melbourne, a 285 metros, a gente está a 250, muito legal, esse aqui é o quarto andar da torre, no primeiro andar tem um restaurante todo chique e tal, no segundo andar é um outro restaurante e no terceiro é um bar, que você vai para tomar uns cocktails, uns drinks. Eu queria estar no terceiro, mas enfim, o Duque vim aqui para o outro, o dinheiro que a gente tem só deu para o quarto, o dinheiro que deu só deu para vir direto para o observatório, exatamente, então é muito legal aqui, ele é 360 graus, a gente tem a visão total de Sidney, a gente vai mostrar um pouquinho das imagens que a gente conseguiu por aqui. Deixa eu mostrar essa view aqui, olha só que bonito, a gente lembra quando a gente começou a filmagem, a gente começou as filmagens além daquele parque, foi isso Du? É, isso mesmo, foi no parque que a gente estava fazendo no Hyde Park. Hyde Park, e aí realmente dá para ver toda a Sidney, 360 graus. E aí, curtiu essa atração turística aqui no Sine? Se curtiu já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E o Remete também quer saber, qual é o prédio mais alto daí, da sua cidade? Deixa aqui no comentário que a gente quer saber. E olha só, a gente se despede com essa vista linda aqui, de Sidney, a torre mais alta aqui de Sidney. Beautiful! Valeu pessoal! A ver a próxima! Beijão e aquele abraço! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.